O Partido dos Trabalhadores tem procurado articular chapas proporcionais competitivas para o pleito de 2022. Para tratarmos desse e de outros assuntos, nós recebemos o deputado João de Deus do PT. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde. Estamos à sua disposição. Deputado, gostaria primeiramente de um balanço das atividades parlamentares no ano de 2021. Como é que foi na Assembleia Legislativa? Muito positivo, né? Eu acho assim, do ponto de vista do governo, você sabe que o governo tem uma maioria significativa. Nós conseguimos aprovar, inclusive, um conjunto de matérias importantíssimas para o estado do Piauí. E poderia até citar que uma das últimas matérias foi aquela do refis para o DETRAN. Aproveitar aqui para avisar para as pessoas que elas podem correr ao DETRAN, para poder aproveitar essa oportunidade de quitar dívidas do seu veículo de IPVA, de licenciamento, de multas, com desconto de até 90%, quando o DETRAN é até R$ 3.600. Essa foi uma das leis que nós aprovamos, muito bem acolhida pela Assembleia. E acho que é uma ótima oportunidade, principalmente que nesse momento de dificuldade das pessoas, às vezes até para se alimentar, e quem tem sua moto, muitas vezes tem a sua moto ali para poder ir para o seu trabalho, ou realizar o seu trabalho. Eu saí da zona rural para vender uma coisa na feira, e às vezes com essa moto irregular, ele termina muitas vezes caindo em uma blitz do sistema de segurança. Então, aproveite aí essa oportunidade. Também foram muitas leis, eu mesmo aprovei várias leis importantes, foram muitas audiências públicas, dentre elas aquela do Zó Botânico, que eu acho que a grande novidade para Teresina nos próximos dias é o Zó Botânico, que passa realmente a ter uma administração, de certa forma, independente, à medida em que é um gestor privado que vai gerir, vai fazer os investimentos, e obviamente criar as condições para que as pessoas possam visitar melhor o Zó Botânico. Eu cito essa audiência pública, que foi uma iniciativa nossa, na Comissão de Meio Ambiente, e eu estou acompanhando de perto e vejo aí qual é a evolução que nós estamos tendo, e acho que o Zó Botânico vai ter outra cara para que a população tenha essa alternativa de lazer, como sempre foi. Bom, deputado, estamos em um ano de eleições, os partidos já estão se movimentando, em busca de articulações mais favoráveis para a chapa majoritária, chapa proporcional. No seu caso, qual a expectativa em relação à formação da chapa para deputados estaduais e federais, as variáveis que mais devem pesar nesse processo internamente no PT? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que tivemos aí uma reforma política, né? Nessa reforma, política eleitoral, nessa reforma, tivemos uma diminuição do número de candidaturas, isto é, por força da lei do número de vagas, digamos assim. Então, se você tem, nós temos hoje 10 vagas para deputado federal, antigamente era uma vez e meia, eram 15 candidaturas que cada partido poderiam ter, agora só 10, 10 mais 1, na verdade é o número de vagas mais 1, são 11. E para a estadual, como são 30 vagas, então 30 mais 1, 31 vagas de candidaturas. A gente vinha num processo, aliás, de construção do maior número possível de candidaturas para que a gente chegasse aí a 31 candidatos com condições de fazer 8 deputados estaduais. O PT fez 5 na última eleição, mas teve voto para fazer 6. Como era coligação, na coligação a gente perdeu uma vaga para o outro partido, que foi para o MDB. MDB, isso. Bom, agora, como acabou a coligação proporcional, nós começamos a trabalhar com essa tese, né? Com essa ideia do fim de coligação proporcional. Cada partido tem que montar seu time e, como diz a história, é um time de 31, como é um time de futebol, você tem que montar seu time e botar em campo. Se tiver menos, a chance de você perder é maior. E aí a gente vinha nessa construção. Aí, de repente, entra a história da federação. A federação é uma das possibilidades que surgiu na nova legislação e surge, portanto, esse debate no PT para fazer uma federação com o PSB, com o PCdoB, com o PV e o PSB. PSB de bola, né? Porque confunde muitas letras quando a gente fala, né? Então, com essa possibilidade, aí cria um problema para nós. Porque se nós tínhamos 23 candidatos já certos e nós estávamos evoluindo até o ano passado para chegar a 30, pelo menos, então, com a federação, nós vamos ter que arrumar todo mundo dentro dos mesmos 31. Então, você é contra as federações? O PT participar de federações? Não, não. Eu até me manifestei favorável, pela seguinte razão. A nível nacional, do ponto de vista da eleição de uma bancada federal, eu acho que ela tem um aspecto positivo. Além de outros, até, de você ter mais coesão, você poder afunilar num programa de governo, né? Envolvendo já outras forças políticas. Então, isso facilita muito. E no sentido de você formar uma bancada federal que dê sustentação, de fato, ao governo que a gente espera que seja o presidente Lula. Então, a federação, nesse sentido, ela vai facilitar uma eleição de uma bancada maior, a nível nacional. Bom, a nível local, como o PT sozinho tinha uma projeção para fazer oito, essa projeção, ela termina sendo modificada. Por quê? Porque quando a gente junta os outros partidos, a gente já tem que fazer corte no PT, que tinha 23, talvez não caia aí para 15 candidaturas. E aí tem a cota de mulher. Então, se você pensa do ponto de vista de homens, que é o que tem predominado nos partidos, infelizmente ainda, né? O PT tem aí em torno de 17 candidatos a homens. Dá até mais, dá até mais, dá 20, 18 a 20. Então, se a gente só vai ter 17 vagas, quando você tira a cota de mulher, nós caímos aí para 12 homens. Então, nós vamos ter que fazer muitos cortes. E aí, quem sairá? A rigor, nós temos os deputados estaduais, que são os prioritários. Nós temos uma série de outras lideranças importantes. Nós temos o Gil Carlos, que foi prefeito, presidente da PPM, lá de São João do Piaí. Uma região muito importante para nós. Nós temos um candidato em Floriano, que é o doutor Marcos Vinicius. Nós temos o doutor Marcos Vinicius aqui na capital, nós temos o prefeito Rubens, ex-prefeito de Cocal, e uma série de outros companheiros, o ex-prefeito Hélio, o Napoleão, enfim. Então, nós agora estamos aqui numa certa encruzilhada. Mas há uma cogitação, nessas últimas duas semanas, de que a federação não está tão redondinha ainda a nível nacional. É possível até que ela não consiga se consubstanciar, inclusive com a inclusão do PT. Por quê? Porque também o PT sozinho é maior do que a soma, quando a gente pega, dos outros partidos, a gente pega como referencial a bancada federal, que é o referencial para, inclusive, distribuição do fundo partidário. A maior bancada da Câmara é do PT. Do PT. É do PT. Então, por conta disso, o PT sozinho, ele tem, é maior do que a soma da bancada dos outros partidos, que estão pretenso, são pretenso para compor essa federação. Qual é o temor que os outros partidos têm? É porque na hora de dividir, não é nem os espaços em si, mas ardir-se o poder de decisão. Porque o poder de decisão também, ele tem que ser proporcional. Então, se um partido tem mais parlamentar, obviamente que ele tem mais vaga num colegiado que toma decisões. Porque tem uma série de decisões para serem tomadas no decorrer do ano. E até posterior, já que a federação é para quatro anos. E aí, quem vai decidir pela federação? Diante de uma situação qualquer. Pode pensar só na eleição de outubro. Não, não, vale para quatro anos. Então, tem que ter uma direção conjunta. Então, e essa direção conjunta, quem vai compor? Como é que é o tamanho de cada partido nessa direção? E aí, está tendo uma divergência, porque os outros partidos se acham que, nesse caso, seriam dominados pelo partido do Chabalhador. Essa é uma discussão que está criando aí uma ranhura e ninguém sabe ainda se, de fato, ela vai sair. Agora, nós temos pedido aos colegas que são pré-candidatos para a gente aguardar um pouco e ver como é que isso vai ficar. Por quê? Porque nós não temos outro caminho. Se não tiver federação, no mínimo, nós temos que lançar os nomes que a gente tem de forma só, sozinho. Com isso, a gente tem chance de eleger de sete a oito deputados estaduais, o que seria um grande ganho. Sem novas filiações? Sem novas filiações. Bom, ainda temos condições de chamar mais gente. Aí, tem uma situação, aliás, que é a situação de vários deputados que estão em outros partidos e esses partidos, por força de uma decisão nacional, não vão poder se coligar com a gente. Mas, para nós, do PT, para o governador, para o Rafael, que é o nosso pré-candidato a governador, para todos nós, nós compreendemos isso enquanto partida, enquanto bancada, de que é importante que esses deputados fiquem na base do governo. Então, se eles vão ficar na base do governo e eles querem ficar na base do governo, até porque são governo, fazem parte, alguns até são secretários. Verdade. Nesse caso, nós vamos ter que resolver essa situação juntos. E aí, qual foi a última conversa que a gente teve, que foi domingo à tarde, na casa do secretário Rafael Fonteles, com a presença do governador e da vice-governadora e parte da bancada estadual. Nem todo mundo pode comparecer. Então, é o seguinte, nós temos que olhar, nós temos, além da federação, que tem PT, PCdoB e PSB... Talvez o PV também, não é? É, talvez o PV, mas o PV faz oposição aqui. Ninguém sabe como é que isso vai ser resolvido ainda, não é? Mas o fato é que é de cima para baixo, então vai ter que ir... E a federação diz o seguinte, que quem está dentro dela tem que ter o mínimo de unidade. Mas, enfim, é só uma discussão pontual, mas vamos lá. Além da federação, nós temos o MDB, que é da base do governo, que deve indicar o candidato à vice. Nós temos o PSD, D de Dado, do Júlio César, do deputado Júlio César. E temos o Solidariedade do deputado Evaldo. Então, nós temos a federação, o MDB, o PSD e o Solidariedade. O republicano já está fora dessa discussão aí. Está fora, inclusive o deputado Júlio César e Valdo também está nessa lista dos deputados que estão se deslocando para outro partido. O do PL, por exemplo, uma parte já foi para o PSD. Mas tem outros ainda, o Fábio Xavier não tomou a decisão ainda. Tem o do PTB, Nerinho e Janaína, também vão se deslocar para outro partido. E aí, para onde vão? Se você pensa do ponto de vista da federação, não tem mais quase espaço, porque o PSB de bola, ele não tem como trazer todo mundo, por conta de que ele tem a cota de mulher para ele seguir. A rigor, ele só poderia ter três mais, fora a cota de mulher, que aí pode botar mais mulher. O PT, o PT já tem homem demais. Estou falando aqui dos homens, mulher não é crise, tem vaga para a mulher. Se tiver uma mulher, pode vir. Então, aí nesse caso, o PT já tem que cortar, porque a cota de homem já está praticamente sobrando. E aí, teria quem mais? O PC do B, talvez vai ter direito a duas vagas ou três, não sei. O PV da mesma forma. Então, isso termina trazendo uma situação aí complicada para a gente resolver. Então, nós estamos debruçados sobre esse assunto. Estamos dialogando entre nós. O presidente Lima, por sinal, está em casa, em isolamento, com Covid. Melhoras ao deputado Francisco Lima, é um colaborador ativo aqui da imprensa. E nós autorizamos, numa reunião do diretório, que ele pudesse dialogar com os presidentes desses outros partidos para a gente ir tentando ver esse xadrez, está certo? Esse é o problema que nós temos hoje, no momento, para resolver. A chapa federal, nem tanto, né? Porque o número de candidaturas que a gente tem é menor. Embora nós tenhamos, para esses partidos que estão na federação, o direito de lançar 11 candidaturas. E, nesse sentido, cabe a gente aí definir quanto é o percentual para cada um desses partidos. Mas há mais tranquilidade aí na formação da chapa federal. O problema maior está na chapa estadual. E o PT é o partido que termina perdendo nessa história. Porque, se a gente fazia oito, numa disputa, com esse número de candidatos, sem coligação, sem federação, obviamente que aí a tendência é do PT cair um pouco o número de potenciais eleitos. Bom, alguns deputados podem vir para o PT, essa discussão nós estamos fazendo. Mas, para fazer essa discussão, nós vamos ter que tirar o direito de outros que já estão há muito tempo. E considerando que é um partido histórico, com o nome bem carregado à identidade do partido. Sim, sim. Esse é o problema que eu lhe falei aqui, né? Para candidaturas homens, candidatura mulher não é uma crise. Por quê? Porque, se a gente não tiver a mulher, ela fica em vaga. Nós não podemos botar homem no lugar da cota de mulher. Então, por isso que qualquer candidatura mulher, tanto por parte do PT, como por parte das outras forças da federação, tem espaço para que nós possamos ampliar a chapa aí de mulheres. Uma última análise aqui para a gente encerrar, deputado. Política nacional, possibilidade de composição Lula e ex-governador Geraldo Alckmin. Sua opinião sobre essa possibilidade? Bom, se a gente levar em conta que nós temos o presidente Lula aí, vencendo em todas as segundas pesquisas, bem na frente, com uma diferença bastante substancial, inclusive com chances de ganhar no primeiro turno. Mas nós temos uma preocupação agora que é muito importante. Claro que nós não estamos nesse clima de já ganhou. Nós vamos ter que fazer a campanha. A gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um bate muito duro. Vai todo mundo se voltar para atacar o partido, sem dúvida nenhuma, para atacar o nosso presidente. Mas a gente entende que para fazer, para a gente ganhar essa eleição, é importante a gente ampliar e mais do que isso, né? Se a gente não ampliar agora, vamos ter que ampliar para governar. E talvez, talvez não, com certeza, é mais importante a gente ampliar agora e fazer uma discussão sobre um programa de governo, porque quem vem, já vem, sabendo daquilo que vai ser feito, ou pelo menos das propostas que vão ser apresentadas para a sociedade, e essas propostas serão submetidas à sociedade. Então, se você é vice e você tem divergência, obviamente que ao definir o programa de governo dentro dos entendimentos, passado pelo crivo popular, aí já não é mais, isso já não pertence apenas ao governo. No caso aí, ao partido, ao governo, enfim, já pertence à sociedade que adotou aquele programa. Portanto, é muito importante que a gente leve em conta esse aspecto. É muito melhor a gente fazer uma ampliação agora do que ter que fazer depois de se tornar refém do Centrão. Se tornar refém do Centrão. Por quê? Porque ninguém governa sem maioria. E se você fazer uma composição depois, essa composição vai ficar pontual. ela não leva em conta um programa de governo que foi aprovado pela sociedade através do candidato eleito. E isso termina depois você tendo que rebaixar o programa, o que é muito ruim. Sobretudo porque o próximo governo, ele tem que mudar por completo a política econômica. A política econômica do senhor Paulo Guedes está levando o povo para uma situação muito difícil. Se você pensa do ponto de vista da alimentação, se você pensa do ponto de vista do combustível, se você pensa do ponto de vista do custo da energia, tudo está um absurdo. E os salários não acompanharam isso. Então, o salário mínimo não acompanhou apenas a inflação e por aí vai. Então, e como é que fica? Nós estamos vendo aí a quantidade de pessoas nas ruas, nas esquinas pedindo ajuda, está certo? E pessoas passando necessidade mesmo, passando fome, passando fome. E aí não tem sentido a gente ter uma eleição, não debater essa realidade e mais do que isso, não assumir um conjunto de ideias e de propostas que possa atacar essa situação e resolver esse problema para os mais pobres. O Brasil é um país muito rico, de muitos potenciais, de produção de alimento e não dá para a gente ver que 30, 40% da população passa necessidade. Aí, qualquer governo que tem compromisso com esse país, ele tem que apresentar um programa que ataque esses problemas. E o único partido, e aí não é pretensão minha não, o único partido que tem condições de encarar isso de frente, e já demonstrou isso, foi o Partido dos Trabalhadores. Gostaríamos de agradecer a sua presença, deputado João de Deus do PT, trazendo aqui esclarecimentos. Uma ótima tarde e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, e quero aqui lamentar a morte do nosso amigo Lívio, do jornal O Dia, da TV O Dia. Eu que tive aqui várias oportunidades de ver ele aqui, ser entrevistado por ele no seu lugar, e sei que todos vocês aqui se sentiram muito abalados, a família, então vai aqui, Lívio, a você, aonde você estiver, pedir aí a nosso senhor que possa acolher você, que você é um grande homem, fez um grande trabalho aqui no nosso estado, especialmente aqui na TV O Dia. Muito obrigado, deputado João de Deus.